Oi gente, aqui é a Gi do Suculentas da Amora. Hoje eu vim aqui para mostrar algumas belezinhas para vocês. Só que antes vou fazer algumas correções. Eu falei sobre de não fazer a rega no caule. Mas eu quis dizer assim que antes de fazer a decapitação, não tenho a mania de regar o caule, de regar o tronquinho, ou regar a planta antes de cortar. E que nem na chuva eu deixo. Fica num lugar fechado e que não pega chuva. Então, eu faço a rega duas vezes na semana, dependendo do tamanho do pote e da planta. Ok? Essa é a correção que eu queria fazer. Agora, continuando aquele vídeo, né? Falando dessa cor aqui, ela chegou aqui no potinho 6 também. Deve ter uns 4 meses. E ela está enorme, gigante, né? E para vocês terem uma ideia, eu tenho duas mudinhas dela. Como eu falei para vocês, e tem mais uma no caule, mas está muito pequenininha. Eu não vou tirar, né? Porque aqui eu vou fazendo e vendo o que dá certo e o que não dá. E eu vou me corrigindo, né? E o que eu puder ajudar vocês, eu ajudo. Então, tirar a muda muito pequena do caule, quando está no caule, não é bom. Quando ela está no caule, ela consegue ter mais nutrientes, né? Mais uma dica para vocês. E, às vezes, as pessoas falam que as gigantes são rápidas, quando você faz a decapitação nas gigantes. Só que eu tenho essa cube, essa cube que é aqui, né? Eu tive que cortar ela, porque eu achei que o tronquinho estava meio escurecido, e ela estava com as folhas de baixo muito mole. E aí, eu fui e cortei com medo de perder. E aí, olha o que aconteceu. Olha isso. Vendo? E eu vou deixar essas mudinhas crescendo por aqui mesmo. Não vou tirar, né? Aí, deixa eu ver qual mais que eu fiz isso. Essas goiabinhas aqui também, era uma rosetinha só. E eu cortei aqui, já são mudinhas, né? Como outras várias que eu tenho, que eu fiz a mesma coisa. Essa madiba que eu tenho também, essas mudinhas por folha, essas aqui, tá vendo? E não são todas plantas que a gente precisa cortar para reproduzir. Tem algumas que só cortando, ou pela folhinha da haste floral, ou algumas plantas também são bem prolíficas, né? Eu tenho... Tive que colocar aqui. Eu tenho essa Laurence aqui, né? Ela é uma planta bem prolífica, olha. E eu... Acho que tem uns 5 ou 6 meses que eu tenho ela. E era só uma roseta e ela foi... Ó, eu já tirei 6 mudas daqui. E ela está desse jeito. Então, tem plantas que não é preciso você cortar para você ter mudas. Porque elas, por si, elas já são prolíficas, né? Olha. Nunca fiz muda por folha. Não, fiz. Fiz duas mudinhas por folha dela. E eu nem sei se vingaram, porque eu nem sei onde está. Mas, essas aqui, ó, são todas da mãe. Todas da mãe. Todas, todas, todas. Essa aqui é a Quiveria Laurence. E essa daqui também é outra, ó. Essa é a Quiveria. Supreme, né? Aqui eram folhinhas também. Era uma mudinha no pote 6. E eram folhinhas. E eu desfiz uma muda. E deixei só a pontinha dela. E joguei aqui. E olha. Para vocês terem uma ideia. Essas plantas aqui. As que ficam no muro. Que eu tirei ontem pelo... Pelo fato de chover granizo. E eu tirei e encostei tudinho aqui. Não de nó, mas... Mesmo assim, ó. Em algumas pegaram. A minha Debbie foi a que... Deu mais... Deu mais dó. Mas depois elas se recuperam, né? Suculentes, elas são bem rápidas para se recuperar. Então, eu vim aqui. Né? Eu vou, por partes, mostrar para vocês. Aqui. Depois eu vou vir com um vídeo sobre... Aqui os vasos, né? Como que eu faço. E eu percebi que quando o vaso... Ele está cheio. Parece que as plantas, elas gostam mais. Ou quando o vasinho é menor. Ó. Como é rasinho esse aqui. Elas se desenvolvem bastante. Porque, né? É o que eu tenho percebido aqui, né? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijinho para todos vocês. Tem algumas plantas aqui que eu preciso mostrar para vocês. Né? E eu vou... Deixando um grande abraço para vocês. Os novos inscritos que estão chegando. Olha a minha cupid. Como ela está linda. Que não dá para ver a cor, né? E um beijo para todos vocês aí. Que estão chegando. Olha aqui, ó. Da chuva de granizo de ontem. Minha Debbie. Mas as outras não machucou muito, não. Está todo mundo bem. Né? Então, já é a terceira vez que eu estou dando tchau para vocês. E eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos. Tchau, tchau. E fiquem com Deus.